Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor continue acrescentando suas bênçãos à leitura de sua palavra. Eu quero comentar hoje Apocalipse 19 e a mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado, é a revelação completa do sétimo selo, é a revelação completa da terceira etapa. Veja, a palavra manifestada. A terceira etapa não são os sinais e as maravilhas que foram feitas pelo Ministério do Profeta, muito embora tudo isso está conectado junto. É como nós temos um carro, e esse carro tem pneus, tem motor, ele tem o chassis, ele tem as janelas, ele tem os faróis, ele tem os bancos, ele tem tudo, tudo forma o carro. Mas a parte sobressaliente da terceira etapa foi quando a espada caiu nas mãos do profeta, lá no Quênio Sabino, aquela espada de prata, e ele ouviu uma voz que lhe dizia, esta é a espada do rei. Então, o Mombrana foi o anjo para a Era da Odisseia, mas também o seu ministério dividiu-se em duas partes. A primeira parte foi o ministério de Elias, que foi ele combatendo a religião organizada, combatendo o mundanismo, combatendo a Casa Branca, combatendo o Jezabel, combatendo todas essas coisas erradas. Mas depois dividiu-se em outra parte, que foi o ministério do filho do homem, quando ele foi adotado no monte do pôr do sol, e Jesus Cristo estava agora encarnado nele para cumprir a profecia. Assim como Moisés desce do monte Sinai, com as tábuas da lei na mão, e para que Moisés fosse o intérprete da palavra, Deus tinha que estar velado nele. Por isso que Moisés colocou um véu para cobrir o seu rosto. Da mesma forma, o Mombrana desce do monte do pôr do sol, e Deus estava velado no profeta para poder interpretar a palavra. A única forma do profeta interpretar os mistérios do livro de Apocalipse era se Deus estivesse encarnado nele. Então ele desce com as tábuas, agora com a palavra aberta. Então aquela espada cai na mão dele. Ele é o homem escolhido. Ele é aquele que está cumprindo a palavra. Então a espada, na mão dele, a espada é a palavra. A espada é o verbo. Por isso em Apocalipse 19, a verdadeira igreja, ela não está seguindo nenhuma outra liderança. Ela seguirá apenas a palavra, apenas o verbo que é Jesus Cristo. E esse verbo não é apenas a Bíblia em si, como nós conhecemos ela, a letra dela, mas agora a palavra feita carne. A terceira etapa, que é a parte sobressaliente do ministério do profeta, é que escrituras que estavam prometidas no Velho e no Novo Testamento cumpriram-se no ministério do Mombrana. O ministério dele encaixou-se perfeitamente com o ministério de Jesus Cristo. Por isso dizemos, e o verbo se fez carne. Nenhum outro ministério dos dias dele ou agora pode ser comparado ao ministério do Mombrana. Veja, não pode. Com exceção do apóstolo de São Paulo, que teve um ministério completamente vindicado, foi um modelo, foi o padrão para que Deus pudesse selecionar todos os demais ministérios. Mas nem mesmo Paulo alcançou tamanha revelação, tamanha luz, como alcançou o profeta. O apóstolo de São Paulo foi aquele homem que foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas e ouviu coisas tão inefáveis, mas ele não pôde pregar, ele não pôde revelar nada. Diferente do Mombrana, que foi no mesmo lugar onde o apóstolo de São Paulo foi, mas ele volta de lá, trazendo o fruto da terra, como Josué trouxe o fruto de Canaã. Então ali estava agora o homem escolhido, o profeta da hora, ali estava agora Jesus Cristo, porque na verdade o livro é o próprio Jesus Cristo e o livro é a própria vida dele através da igreja, a palavra manifestada. Veja, o que é o livro da vida do Cordeiro? Foi a vida do José, foi a vida de Davi, foi a vida de Moisés, foi a vida de cada profeta. Aquele era o livro da vida do Cordeiro. Você não vai encontrar o nome de Jesus no Velho Testamento, mas olha as obras, cada homem daquele carregou um pedaço do mistério, mas quando chegou Jesus, ele era toda a escritura, toda a plenitude, cada pedaço foi juntado em Jesus Cristo. A mesma coisa no Novo Testamento. O que é o ministério do Filho do Homem hoje? São todas as escrituras, desde Gênesis e Apocalipse, o que estava em todos os profetas, tudo isso juntado aqui agora no ministério do Filho do Homem, através do seu corpo, que é a igreja, porque a igreja é Jesus Cristo hoje. Então, quando diz Apocalipse 17, que nos dias da vó dos sete monjos se cumpriria o segredo, o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas, então todos os mistérios que estavam em todos os profetas, começando por Samuel, se cumpririam, ou se cumpriram, aqui no ministério do Irmão Brana. Agora, isso é uma grande coisa. A coisa que quero salientar é que a verdadeira igreja não seguirá outra liderança, ela seguirá apenas o verbo, apenas a palavra, de acordo com Apocalipse 19. Às vezes você vê homens se levantando e até mesmo desclassificando o ministério do Irmão Brana e se mostrando agora a continuidade do ministério do profeta, tirando o foco, de fato, daquilo que foi o ministério do Irmão Brana. Na vida do profeta, veja, foi ele o homem aonde a espada caiu na mão. A palavra, veja, a palavra é o verbo e a igreja está seguindo o verbo, a palavra materializada, manifestada, porque quando você consegue reconhecer as profecias para esta hora e você se alimenta dessas profecias, você está vivendo da terceira etapa. Foi isso que aconteceu com Pedro quando ele reconheceu a palavra feita a carne. Ele disse que Jesus era o Cristo. Ora, o Cristo é o ungido, ou seja, Jesus era o cumprimento das promessas. Então, Jesus disse, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja, o Espírito Santo dentro dela está crescendo a cada dia até chegar a hora da transformação que será num súbito impulso, num abrir e fechar de olhos. agora, em Apocalipse 19, nós temos a seguinte escritura, veja, e viu o céu aberto, é a mesma coisa que Apocalipse 4, e viu uma porta aberta no céu, veja, porque os céus consistem da palavra, diz o profeta, e eis um cavalo branco. O Mombrana disse que esse cavalo não é um cavalo literal. Há exemplo do cavalo amarelo, do cavalo preto, do cavalo vermelho e do cavalo branco, que cavalgou o anticristo, que não era um cavalo literal, mas era um poder, aqui também não é um cavalo literal, é um poder, e esse poder é a palavra, branco, porque é puro, sem mistura, não é contaminado, não tem mancha alguma, veja, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. Então, quem é a verdade? Quem é o caminho? Quem é a vida? Quem é o fiel? Quem é o princípio da nova criação, senão Jesus Cristo? O verbo, a palavra. Veja, e julga e peleja com justiça. Veja, não decepire com a peruca branca para trazer o julgamento sobre a terra agora em Apocalipse 10? Veja, pelejando contra as nações pela espada que saiu da sua boca, que foi a mensagem do sétimo anjo, combatendo o Jezabel, combatendo a casa branca, combatendo todos os reinos, a pedra cortada sem mãos, com sete olhos, que bateu no pé da estátua e desfez a estátua e o vento soprou, virou tudo poeira? Veja, e os seus olhos eram como chamas de fogo, a mesma visão de Apocalipse 10, a mesma visão de Apocalipse 1, aqueles olhos que um dia choraram, agora estão como chamas de fogo. Veja, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Veja, esse novo nome disse o profeta na mensagem Alimento Espiritual. O novo nome de Jesus é a palavra interpretada. Veja, e o que foi a palavra interpretada? Foi quando ela se cumpriu no ministério do sétimo anjo e, por conseguinte, na verdadeira igreja, que é o corpo de Cristo, aonde todas as sombras e os tipos do Velho Testamento estão manifestados. Veja, que ninguém sabia esse nome dele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Veja, lembra das duas pombas? Que uma pomba tinha a sua cabeça decepada e o sangue dela era aspergido sobre outra pomba? Veja, as duas pombas representam Jesus no Calvário, simbolicamente. Veja, a cabeça da pomba foi decepada e salpicada agora a segunda pomba que é também Jesus Cristo. Voltando agora Apocalipse capítulo 5, suas vestes salpicadas de sangue. Veja, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Então, se no versículo 12 fala de um novo nome escrito, veja, que tinha um nome escrito, Apocalipse 13 revela esse nome é a Palavra. Então, a espada cai na mão do profeta. E agora o verbo, a Palavra, está encarnada e a igreja está seguindo a Palavra feita a carne. Veja, e seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos. Veja, se o cavalo branco que carrega Jesus, veja, esse cavalo é a Palavra, esse cavalo é o Espírito Santo, o poder que está carregando essa Palavra é o Espírito Santo. Por isso que cantamos Mova Espírito Santo. Sem que ele se mova, nenhuma escritura pode ser interpretada, pode ser cumprida ou pode ser manifestada. Veja, e seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Veja, Apocalipse 19 fala de uma igreja que está vestida e lavada e suas roupas são de linho branco. Quem é essa senão a igreja que foi aprontada pelo ministério do sétimo anjo? Há exemplos de Eliezer que vestiu Rebeca? É a mesma coisa. Veja, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações e ele as regerá com vara de ferro e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja, esse mesmo senhor que desceu. Veja, Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Veja, ele mesmo, o Espírito Santo, descendo. Veja, agora foi um profeta. Logo serão dois profetas, Moisés e Elias. Sim. Agora veja, e no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu vinde e ajuntai-vos a ceia do grande Deus. Veja, esse é o mesmo que chamou as aves para comer as carnes de Jezabel no passado e agora está chamando as aves para comer a carne de Jezabel dos Reis de todo o sistema toda a política que será destruída no período da grande tribulação. Agora, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, veja, 524 a seguir, diz o profeta. Agora, você vê os selos? Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, para um dia ele surgirá para tomar esse livro que ele tem redimido. E todos que estão neste livro serão ele, pois esse é o crente. vejam, as palavras no livro e a palavra é ele e todos que estão nisso ele surgirá para buscar esse livro de redenção cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje em sua palavra manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, senhor, não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança que é Cristo e Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso. Sim, senhor, assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo deve seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isso, pois todo aquele que tirar uma só palavra disso ou acrescentar uma só palavra a isso tirou disso. você está morto, híbrido, bem ali. Ela está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos, a imundícia das suas fornicações cometendo em adultério espiritual contra a mesma palavra que ela afirma crer. Portanto, é a palavra ou nada. Isso é correto. Ele, a palavra, como você sabe que é correto, ele, a palavra, é vindicada. Está vendo? Ele, a palavra, propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança e ele é propriamente, veja, identificado, identificado, vindicado pelo seu próprio espírito estando na própria igreja. A pessoa, revelando-se em vindicação, é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então denominações têm perecido, mas a própria liderança reconhecida no corpo por identificações pessoais, veja, identificando-se, prova a liderança para o corpo. Então nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Essa é a grande verdade. O ministério do sétimo anjo provou-se pelas obras, pelos sinais e pelas maravilhas que não era um homem, era Jesus, Cristo, a palavra. Quando a gente fala a palavra, nós estamos dizendo que escrituras que estavam apontadas na Bíblia se cumpriram na vida do profeta. É isso que estamos dizendo. O único ministério vindicado, identificado pela escritura, provado por Deus, ser real, ser real, foi o ministério do profeta, o ministério do sétimo anjo. O único que pode apontar na escritura quais as promessas, quais as escrituras para este dia e que estavam cumpridas em seu ministério. Então, a verdadeira igreja está seguindo essa liderança, a palavra. Então, veja, um cavalo branco e atrás seguindo o exército, porque a palavra é a liderança. O corpo só conhece a liderança da cabeça. Por isso, Jesus Cristo tem levantado, ressuscitado. Esse é o seno da Páscoa e o corpo está seguindo a cabeça que é Cristo para o Éden. Irmão, Deus te abençoe. Se gostou da mensagem, deixe a sua opinião, compartilhe com quem você ama, se não é inscrito, aperta aí o sininho e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto